Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo. O Governo do Partido Socialista empurrou os médicos e enfermeiros para fora do SNS. O Governo da AD está a criar as condições necessárias para estimular os profissionais de saúde a ficarem no SNS, que é isso que é preciso fazer. O Governo do PS esqueceu-se da saúde das pessoas. O Governo da AD tem as pessoas no centro das suas preocupações e das suas decisões. O Governo do Partido Socialista governou mais de 3 mil dias e deixou o SNS num estado doloroso em todas as áreas de cuidados de saúde. O Governo da AD, em 200 dias, tem se empenhado em recuperar o SNS. Apresentou um Plano de Emergência e Transformação na Saúde que tem sido executado, está a valorizar as carreiras profissionais como já aconteceu com os enfermeiros, está a refundar o INEM, está a investir em equipamentos já existentes e novos equipamentos, como por exemplo os hospitais de Barcelos, do Oeste, do Algarve, de todos os centros, mas também a construção e requalificação de mais de 450 unidades de saúde através do Plano de Recuperação e Resiliência. Senhor Primeiro-Ministro, os portugueses já entenderam que as críticas do atual Governo são fúteis e alicerçadas em soundbites na comunicação social. São as notícias. As medidas concretas e objetivas estruturais e transformadoras que o Governo implementou estão a ter consequências positivas para as pessoas. De resto, não se servem as pessoas a fazer a politiquis utilitária inconsequente, típica da oposição negativa. Agora, o Governo da AD apresenta uma proposta de Orçamento do Estado que face à execução estimada de 2024, reforça o financiamento em 9%, quase mais 1.4 mil milhões de euros do que no último Orçamento Socialista. O que pergunto ao Senhor Primeiro-Ministro é se o Governo da AD pondera a aproveitar a boa experiência do modelo das parcerias público-privadas no SNS, não só para a construção, mas também para a gestão e prestação de cuidados.